Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Galera, a última agora dessa gestão do Palmeiras, é que eles tentaram recomprar o Gustavo Scarpa. É, recomprar. Aí você fala assim, mas qual que é o problema, né? O problema é que eles fizeram uma outra proposta para o Scarpa, para que ele não saia do Palmeiras e continue no clube, e aí eles iam pagar a multa de rescisão de aproximadamente 26 milhões de reais ao time lá da Primeira Liga, né? Que o Scarpa vai poupar a partir da temporada que vem. Cara, o problema assim não é nem querer que o Scarpa continue no time, beleza? Eu entendo. O problema é que isso demonstra uma falta de planejamento muito grande, muito grande. Por que que eles ofereceram 26 milhões e se prontificaram a pagar uma multa recisória para ficar com o Scarpa? Por quê? Sabe por quê? Porque eles não têm ideia de que o jogador vai contratar. E um planejamento que era para ter sido feito no ano passado, ou no começo desse ano, no máximo, para 2023, não está sendo feito. Eles não sabem que jogador trazer. Cara, essa gestão do Palmeiras... Assim, a gente não quer todo vídeo reclamar, a gente não quer todo vídeo trazer coisas negativas, até porque a gente dá combustível até para rival, né? Mas não tem jeito, velho. Não tem jeito. É, tipo, é umas coisas fora de base, cara. É umas coisas fora de base. Como eu disse, o problema não é querer que o Scarpa continue, mas o problema é que isso mostra uma completa falta de gestão e de planejamento estratégico e de sondagens de jogador por parte do Palmeiras. E aí? Os analistas de desempenho, os analistas de mercado... E esses caras? Não existiam outras possibilidades de jogadores? Ou o Palmeiras está com medo de investir? Ou agora viu que se desclassificou da Libertadores? E, tipo assim, agora estão tentando recompensar uma coisa que não fizeram lá atrás? Francamente, velho. Francamente. Foi negado, viu? A propósito. O Scarpa não aceitou. Obviamente, ele deixou já bem claro o seu objetivo. E, cara, não adianta. O cara quer ir. Entendeu? Enfim. Coloca nos comentários o que vocês acham disso. Mas, cara, nada mais me surpreende no Palmeiras. Na verdade, nada mais me surpreende na gestão que o Palmeiras está tendo. Até agora, uma das piores gestões que existiram. E aí, eu faço das minhas palavras... Na verdade, eu faço das palavras do Felipe Melo as minhas. Lembra lá quando o Felipe Melo falou naquele podcast? Que a Lei da Pedeira não conquistou bosta nenhuma? E é isso. Ah, o Paulista e a Copa. Aham. Tá. Beleza, então. Valeu.